Bem-vindos mais no Samurai a mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de Yasuo, AD Carry, numa situação bem criminosa. Eu tenho um time sup que tá afk. É, não vai ser fácil, perdi um minion ainda por cima, mas... Nesse game daqui eu vou tá fazendo um item que é bem interessante no Yasuo, que é o arco escudo. Eu vou fazer um vídeo falando de cada um dos itens que é interessante pro Yasuo. E esse é o vídeo de agora, se você tem curiosidade sobre a Guinsoo, eu já fiz um vídeo também, você pode chegar no meu canal. E eu tô de AD Carry, eu vou buildar o arco escudo nessa posição mesmo, porque é um item que é muito interessante. É basicamente, digamos assim, o item com os status do sonho dos meiasso, tá ligado? Todo mundo que joga de aço já pensou em ter um item que dá crítico, roubo de vida e velocidade de ataque. E esse item ainda dá proteção, tá ligado? Quando eu comecei a jogar LOL, eu sempre quis um item que me desse armadura e crítico. Ou armadura e velocidade de ataque. E agora tem, tá ligado? Só que não é armadura, ele me dá vida, que é defesa híbrida. É bom até contra P nesse caso. Ui, foi quase. Nossa, se pega ali naquela Samira. E fora isso, eu acho que não tem mais muito o que falar sobre o item. Eu acho que eu posso destacar que ele é um item bom pra dar scaling pro late game. Ele vai ser um item excelente pra caso você esteja numa matchup que te bursta muito fácil. Você provavelmente vai querer esse item caso você esteja buildando alguém em sul. Mas ele tem um contra que é bem pesado pra ele. Que é, ele dá uma attack speed baixíssima. Então, você com certeza vai querer tá pegando espontaneidade. Cadê o cara? Eu acho que ele é mata, tá suave. Bem, como eu ia dizendo, você com certeza vai tá querendo pegar uma espontaneidade pro seu Yasuo. Porque senão, provavelmente vai faltar attack speed. E eu acho que não tem nada mais pra falar. O que eu vou fazer aqui é começar de grevas. Como a gente tá na frente, eu vou pegar uma adaga e uma capa da agilidade. Geralmente, em lanes que eu apanho muito, eu vou procurar fazer logo de cara o cetro vampírico. Mas, como eu tô tranquilo aqui e eu não conseguiria fazer o cetro e mais alguma outra coisa, eu vou pegar a capa da agilidade mesmo, que já é muito bom. Troca rápida aqui. A gente foi abusando da nossa barreira. Nice. Nossa, eu não esperava que o time fosse morrer ali. Bem, a gente foi abusando da nossa barreira pra não tomar dano e depois recuou. Só que o time avançou, mas não foi ruim ele ter morrido porque a Samira veio com tudo e a gente acabou pegando essa kill. Agora eu surrar a wave aqui mesmo e dar reset. Ó, tá full life. Eu quero sair daqui porque pode ser que eu tome um gank do Volibear. Não ia ser nada interessante pra mim. Tá bom. Acabou que ela deu muito over e eu matei. Eu não acho que eu vou conseguir sair vivo disso. Ui, nem ferrando. Ah, agora eu vou... É, morri. É, tentamos, tentamos. Acho que o time fica de boa porque vai tomar gank agora. Tá, tá, sove. Sucumba BR, o cara me conhece, é isso. Vamos ver o meu ataque speed. É, 2 segundos ainda não dá pra dar um keyblade. É isso que eu falei que é ruim nessa build, tá ligado? O ataque speed vai ser muito baixo. Mas em compensação, olha só. O sustain é muito bom, muito bom. Gastamos um flash pra matar lá. Agora a gente tem que ajudar aqui. Nice. Acho que a gente já tem o gold aqui então pra fechar o item. Vamos só tentar tirar essa barricada aqui. Empurrar essa wave. E vazar dessa lane. Ok, a próxima coisa que a gente vai querer fazer depois de buildar esse arco escudo vai ser começar a ruxar umas capinhas de agilidade. A primeira capinha provavelmente vai ser de uma gumi aqui. E você pode sim fechar... Hum, cancelou. Nice. Deu bom. É, o arco escudo salvou muito aqui. Com certeza eu só sobrevivi aqui por causa do escudo. Tô com 300 de vida e ele deve ter me dado uns 300. Foi isso mesmo. Nice. Ué, não entendi. Será que ele tá trollando? Ai, não consegui salvar, velho. É, eu fico bem forte depois de fechar o arco escudo. Eu vou empurrar essa wave e vou tancar a torre, né? Tancar a torre não. Eu vou, tipo, tancar a serafine e levar a torre. Eu só preciso fazer isso com um time bom, que vai ser quando o meu W voltar. Bem, o cara tá pingando que o mid laner pode estar aqui. A gente dá. Bem, eu assustei ela batendo nela e ela saiu correndo. Tudo bem. Deu tudo correto. Tudo bem. Tudo lindo, tudo cheiroso. Olha o sustento desse item. Muito forte. Eu vou fechar a capa da agilidade. Vou pegar a espada de APC. Não vai dar pra terminar a Gumi? Ou será que daria? Eu não tô sabendo direito o preço dos itens. Calma lá. Eu acho que não dava. É, ainda não dava pra terminar a Gumi, então tá suave. E com isso aqui a gente já tá muito spikado. Hum... Eu acho que eu posso ir pro mid agora, fazer o dragão. Alguns dois. Parece que o time quer continuar na lane ali. Eu vou passar dando uma limpadinha de ward de terreno. E vou... Vou ir pra lá. Hum... Eles tão vindo nessa direção aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Meu time deu de cara com eles. Eu tô muito longe. Nossa senhora. Olha como o dano vem seco. É, quando você pega um snowball com essa build daqui, o bagulho é... É brabo, mano. É brabo. O time ficou aqui. Eu queria fazer o drag, mas... Eu acho que a gente pode sim levar essa T2. Vai ajudar a snowballar mais ainda. Porque daí essa lane aqui vai ficar full free. A gente vai poder rotacionar. E... Provavelmente ir pras outras lanes. Agora, eu acho que um dragãozinho vai cair nice aqui. Lidar contra o Yasuo DC é tenso. Ainda mais com esse item. Ainda mais com esse item. É isso, velho. Temos o clickbait. Já vamos voltar a base aqui. Pegar da nossa gume. E o próximo item que eu vou fazer aqui. Já que eu tô bem na frente. Vai ser uma sedenta. Eu poderia tanto ir agora pra um lembrete mortal. Meu Deus, olha. Meu Deus, velho. Pô, o time me abandonou. Se ele fica ali, eu acho que a gente mata todo mundo. Mas o Zed vai fazer a limpa. É, mas a gente acabou matando todo mundo, né? Praticamente. Morreu só eu e o Zed e a gente matou quatro. Tá tudo bem. Ai. Mano. Como é que isso deu ruim? Ah, eu já sei como é que deu ruim. Eu errei a build. Eu errei a build, velho. Eu tinha que ter... Nossa, eu errei a build, guys. My bad. Eu esqueci de falar, mas... Eu tô com pouquíssimo cooldown no Q. Nesse ponto de jogo aqui, ter um cooldown tão baixo no Q é bem prejudicial. Então, o que eu deveria ter feito era ter buildado uma adaga a mais. Que ia ficar aqui na build, tipo, dando sopa, tá ligado? Que é o que eu vou fazer agora. Então, ali eu só morri porque o meu cooldown no Q tava muito baixo. Muito baixo mesmo. Então, a gente vai pegar essa adaga e aqui já tamo com o max CD no Q. Que essa é a build correta. My bad ali pelo errinho que eu cometi. Meu pai do céu. Caramba, esse Zed tá bem bufadão, hein, cara. É, ele tá com oito kills, ele tá bem forte. Mas tá suave. O escudinho ali salvou, é o que eu disse. Esse... Essa build aqui é bem boa contra... Nossa, tio. Ai, o meu boneco não bateu o que aconteceu, valeu. Eu fiquei bugando ali. Cara, eu fiquei... Eu juro. O meu boneco, ele tomou body block pro GP e ficou bugadão ali. Mas tudo bem. Pode... Posso ter me enganado, né. Mas foi bom porque a gente matou dois. Foi dois por um. Vamos subir lá pra ajudar aquela Samira. Já vamos tacando o quê? Ajudar a Samira, não. Ajudar a... A nossa Kayle, né. Auto normal. Não é sempre que você vai precisar matar um cara com o seu tornado. Vamos agora com uma sedenta e eu acho que... Eu tô meio que apanhando bastante. Então já tá na hora de fechar uma resistência. Então vamos comprar uma coraça de pano aqui. E depois vamos transformar essa coraça em outro item. Eles juntaram ao bot. Se alguém me ajudar aqui... Na verdade eu acho que eu solo, sinceramente, velho. Porque eu tenho sedenta e cura excessiva. O GP tá vindo, mano. Essa build tem muito roubo de vida por conta desses dois itens. Então se torna possível fazer esse tipo de... De playzinha, né. Detalhe também que eles estavam todos pro... Opa. Nice. Barreira só pra garantir. Eles estavam todos pra bot side. Então foi por isso que eu consegui pegar o barão daquele jeito. Ok. Eu acho que agora a gente já não perde mais esse game aqui. A gente tem uma Kayle e tá de alma. E ainda por cima é infernal, né, meus colegas. E pegar uma Aegid, que é um item de resistência dupla. Ou seja, armadura IMR. É interessante. É um item que eu gosto mesmo, depois das mudanças nas build pathings desse item. Acho que agora a gente pode forçar alguma coisa pela bot lane, provavelmente. Ou eu posso simplesmente vir aqui, né. Confiar na Lía. Ah, não acredito. Não é possível que eu errei isso. Nossa, eu fui muito precoce, cara. Vem cá. Você vai tomar só duas. Falei. A gente tanca. Ainda tem a proteção dos minions. Quando tem uma wave assim, dá pra tancar fácil. Eu quero que vocês reparem que o Zed me acertou full combo com duas freekens e... E eu não tomei dano. Olha só. Isso daqui é muito pouco pra um full combo de um Zed, tá ligado? Tá bom, tô safe. Aqui eu já posso ir embora. Ele só se matou pra mim. Ok, terminou o jogo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no meu canal. Tô quase chegando a um milhão de inscritos. Tá faltando apenas 996 mil inscritos pra chegar a um milhão. Então me dá essa forcinha que eu já chego lá. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.